Sem poder realizar eventos como bingos e jantares para juntar dinheiro, a Associação dos Amigos dos Bichos de Casa de Caçador lançou uma campanha nova e arrecadou uma tonelada e meia de tampinhas de plástico. O material vendido para uma empresa de reciclagem rendeu R$ 3 mil para a entidade que atua na proteção dos animais abandonados e vítimas de maus tratos. Segundo a voluntária Silvane Pancelli, a arrecadação foi realizada nos últimos cinco meses com o envolvimento de toda a comunidade caçadorense. Estamos muito felizes como voluntários da Associação. Tivemos um engajamento muito grande da comunidade. É uma pena que esse ano nós tivemos toda essa mudança diante da pandemia, mas as escolas municipais e estaduais participavam com muito afinco na campanha, mas por conta da paralisação das aulas nós estamos sem a adesão dos alunos nos ajudando. Mas com certeza continuam arrecadando e entregando nos nossos pontos de coleta. Então assim, é um trabalho árduo, mas que se toda a comunidade se enganjar, com certeza nós vamos ampliar isso. Uma força-tarefa entre as voluntárias separou as tampinhas por cores para agregar valor ao produto. Apesar da renda para ações da causa animal, como castrações, por exemplo, Silvani lembra da importância ambiental desta campanha. O primeiro ponto foi evitar que o meio ambiente recepcione este material que não é biodegradável. E o segundo ponto é juntar, separar, vender para usar o dinheiro em castrações. A única forma de tentarmos amenizar este impacto é fazermos as castrações para evitarmos animais abandonados, animais em situação de total abandono, que é o que mais nós vemos na nossa cidade. A arrecadação para a campanha Tampinhas Amigas dos Bichos de Casa continua e todas as pessoas podem contribuir. Há pontos de entrega nas panificadoras, farmácias, supermercados e no comércio caçadorense em geral. Para o RBV Notícias, Murilo Rosso. A arrecadação para a campanha Tampinhas Amigas dos Bichos de Casa